Fala galera, aqui quem fala é Márcio Serra, só que hoje eu estou na minha avó e o celular do meu pai não está aqui Então eu vou fazer uma gravação desse jogo que é uma cópia do Minecraft Se vocês quiserem ir lá no meu canal, pesquisem Márcio Serra, vão no M, rosa e grande Tá, esse jogo aqui se chama Earthcraft, com dois E no começo É uma cópia do Minecraft, claro, não tem muito, tá faltando alguns blocos, mas dá né Aqui ó, tem a blindiana, eu estava fazendo os experimentos aqui ó Do que se você, dá pra fazer portal ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas eu aprendi a fazer o de quatro é melhor né Gasta menos coisa Quatro Um, dois, três Três Evento Acende Tem o Netter aqui ó, funciona no portal Eu estava procurando o Ender Dragon agora Vou voltar, eu vou ir num outro mapa que é a casa minha e do meu irmão Fala aí Lu Oi galera Eu acho que eu botei uma perrada Tá, é que agora eu mudei pra sobrevivência Que droga Quebra Quebra Os blocos estão flutuando que minha casa é, o chão é basiquinha, é laje Aqui ó, que tem a pia, a porta, o banheiro, aqui ó Eu acho que as necessidades não vão ser muito boas porque vai ter gente espiando Aqui ó, deixa eu tirar esse negócio aqui ó Aqui ó, aqui é o meu quarto, eu ainda vou morar Epa, epa Travessa propaganda, deixa Aqui ó Aqui ó Aqui tem a minha cama É de laje, então meio que eu tenho que botar ela no chão E aqui eu sou rico ó Ó Sessenta e um, sessenta e quatro, sessenta e quatro e sessenta e cinco Sou rico ó Os outros não tem nada Porque Essa casa foi feita no criativo Tem como você tá mudando É só fazer assim ó Esse mapa era criativo Daí quando você quer você vem Ó, eu botei o nome de sobrevivência De não sobrevivência Mas só clica aqui ó Editar, criativo Eu vou deixar sempre de que eu não gosto de noite E ó, criativo E quando eu saio E vou botar no sobrevivência aqui ó Sobrevivendo Então Aqui tem um negócio legal aqui Aqui eu tenho Um mapa amizade eterna Que é a casa que eu construí Com meu irmão aqui ó Aqui ó Tem o sofá Nessas cercas aqui Que eu tinha um Eu tenho um coelho aqui ó Bem esperto pelo jeito O cachorro saiu lá pra rua Aqui tem duas camas Uma em cima da outra É um enfeite que você bota Um bloco embaixo Outro bloco Bota a cama Quebra os dois blocos Epa, desculpa Pela propaganda Um bloco embaixo Sobe nessa parte Um bloco Bota outra E funciona bem Essa cena aqui Aqui tá uma mesa Pra comer Aqui tem a TV ó Descate Um beijo pra seguir Um jogo Um jogo Descate Coisa de sobrevivência Desculpa É de pelo amigo Um bloco E aí Fazinho Telhadão Eu Tenho um negócio Aqui Victoria Manor Eu não queria Te ouvir De botar Esse mapa No sobrevivência Não precisa criar isso daqui É só você entrar lá Bota E, E, R, S K, R, A, F, T Escraft E bota Bota Furniture P Não, Victorian Manor E daí você bota No sobrevivência se quiser Deixando criativo Um castelão Isso aqui não veio com porta Então eu tive que tampar tudo, né É bem grande É uma mesa Que não ligue para os barulhos de fundo Deixa eu levantar o banheiro Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Olha, a minha skin Eu criei lá no 3D Negócio 3D Terceira pessoa É um Sasuke aqui, ó Sasuke do Boruto Só que eu não sabia que tinha ficado o pescoço do Steve Desculpa pela propaganda Tá, deixa eu voltar Que eu não estou muito bom da terceira pessoa Aqui, ó Amizade eterna Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Era só para mostrar o jogo novo mesmo E se vocês curtirem Vão lá no meu canal Márcio Serra Que dá o nome do meu pai Que meu nome é Henrique de Oliveira Serra Daí Deixem o like Se gostaram E se inscrevam no canal Tchau Tchau Tchau